Foi por causa dessa pracinha ao lado do estádio de Sena do Guilmar que o ex-prefeito André Maia teve mais uma condenação. A nova sentença foi da justiça do próprio município. Em junho de 2017, o então prefeito pediu a transferência do funcionário da Sanacre, Dário Carvalho da Costa, para trabalhar como vigia da praça, que fica em frente à casa do servidor. Acontece que entre 17 de junho de 2017 a dezembro de 2018, período da denúncia, o funcionário da Sanacre nunca trabalhou. O Ministério Público provou que ele era um funcionário fantasma, que recebia mensalmente R$ 6.779,00 pela Sanacre. A justiça condenou o ex-prefeito e o servidor por improbidade administrativa. E os dois vão ter que devolver ao Estado os salários que foram pagos. O ex-prefeito André Maia perdeu todos os seus direitos políticos e não pode ser candidato pelos próximos oito anos. Ele e o funcionário da Sanacre que foi transferido vão ter que devolver R$ 300 mil aos cofres públicos. Metade desse dinheiro foram os salários que foram pagos ao funcionário fantasma. A outra metade, a multa aplicada pela justiça. Além do ex-prefeito e do servidor, o chefe imediato do funcionário fantasma e a chefe de gabinete do ex-prefeito também foram condenados por improbidade administrativa. Eles atestavam em assinaturas falsas a folha de ponto de Dário Carvalho.